O preço do gás de cozinha não para de subir. Só no mês de outubro o aumento foi de 3,5%. Nessa situação não tem outra saída, o jeito é economizar. E a Gazeta vai te dar 10 dicas de como fazer isso. Dica número 1. Quando estiver assando algum alimento, evite abrir o forno. Quando você faz isso, entra ar frio no forno e ele pode demorar a voltar à temperatura. Com isso, gasta mais gás. Dica número 2. Mantenha as bocas do fogão limpas. Se as chamas estiverem amarelas ou de pôr laranja, significa que as bocas estão sujas. Isso faz com que o fogão perca a potência e tenha maior consumo de gás. Dica número 3. Use panela de pressão. E não é só para cozinhar feijão não. A panela de pressão cozinha 3 vezes mais rápido do que uma panela normal. Isso significa gastar 3 vezes menos gás. Dica número 4. Feche as janelas quando for cozinhar. O vento que passa pelas portas e pelas janelas diminui a potência das chamas do fogão. Isso faz com que aumente o tempo para cozinhar os alimentos. Dica número 5. Aproveite o vapor para cozinhar. Quando você for cozinhar arroz ou macarrão, por exemplo, aproveite para fazer legumes. Isso vai economizar gás. Dica número 6. Corte os alimentos em pedaços pequenos. Pedaços grandes gastam mais tempo para cozinhar e, consequentemente, mais gás. Dica número 7. Tampe as panelas. Isso acelera o tempo de cozimento e faz com que você use menos gás. Dica número 8. Dê preferência a panelas de cerâmica ou inox. Pode até ser um pouco mais caro, mas vale a pena investir em panelas desses materiais. Isso porque eles retêm mais calor e o tempo de cozimento dos alimentos é mais rápido. Dica número 9. Evite usar panelas velhas. Panela velha pode até fazer comida boa, mas também gasta mais gás. O fundo danificado de uma panela aumenta o tempo de preparo dos alimentos. Dica número 10. Combine o tamanho da panela com o tamanho da boca do fogão. Uma panela grande, quando usada em uma boca pequena, demora mais para esquentar. Já no caso de uma panela pequena, numa boca grande, a chama acaba indo para fora. Isso vai fazer com que você gaste mais gás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.